E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu estou aqui para falar um pouco sobre a história de GTA Eu vou logo pedir desculpa para vocês se fica faltando algum jogo da canquia e tal, é porque eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais mudinha, que não é para falar muito para não ficar cansativo e vocês dormirem enquanto assistem o vídeo Quando eu falo que eu vou começar o cachorro começa a se manifestar e assim, né? Cachorro Nas histórias dos jogos geralmente é comum você querer ser o herói, salvar as vidas, as vidas, falei errado Salvar todo mundo, mas às vezes você pensa, poxa, devia ser legal ser um vilão E essa é a essência de GTA, ele traz todo esse mundo que não é de Deus Aquele que você pode matar todo mundo, você pode atropar todo mundo, você pode roubar carro, você dá um soco nas pessoas, você ganha o quê? Dinheiro Quando você dá um soco na pessoa, sai dinheiro dela nunca, que você pode... né? Mas enfim, GTA foi criado por David Jones em 1997 e faz sucesso até hoje, como todos sabem aí, GTA V, tá? E o telefone toca! Teve várias polêmicas em cima de GTA, inclusive que o nome dele se refere a uma infração à lei norte-americana que se refere a veículos cujo... Alguém esqueceu a palavra aqui pra falar, né? Cujo valor seja superior a 400 dólares É dólares? Eu não sei se é dólares Whatever Tá aparecendo aí na tela pra vocês verem o valor que é Nesse caso, todo roubo de veículo de pequeno, médio ou grande porte é considerado como o nome do jogo Pois é, né? Talvez um easter egg? Porque o jogo se retrata disso? Não sei Daí veio a referência pro nome do jogo que a Rockstar quis fazer, já que o jogo praticamente se refere a você roubar e sair matando todo mundo e é isso aí Você está... como é que é a palavra? Infringindo a lei enquanto você joga Eu esqueci a palavra, cara Inclusive, gente, tem até aquela contagem de nível de estrela da polícia que tá atrás de você Podendo aparecer até mesmo a SWAT ou o Exército e manda muito legal isso, ó Se você não fez isso, deixa de chegar nas 5 estrelas só pra você ver o que é sufoco fugindo daquele mapa Mesmo que o mapa seja gigante Meu Deus do céu, isso é GTA V, tá? Bom, em 1997 saiu o primeiro GTA onde tudo começou no PC, Playstation e Game Boy Tem gente que nem sabe o que é um Game Boy, né? Mas enfim Você poderia escolher qual personagem você queria pra jogar, mas não fazia nenhuma diferença durante o jogo A sensação de liberdade que o jogo trazia era muito, muito top naquela época Porque era uma coisa nova E até hoje é legal, assim, esse negócio de Ah, mapa com o mundo aberto e blá 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 A história do jogo se passava em 3 cidades Liberty City, St. Anders e Vice City O ano é 1990 e você é um bandido de baixa categoria que tem chances de crescer no mundo dos, né? Você entendeu? Depois do primeiro GTA, vamos partir pra a continuação Que foi o segundo GTA lançado, lógico, né? É o primeiro, óbvio que esse é o segundo O jogo era uma versão melhorada do primeiro Graficamente falando, mas ainda mantinha a mesma visão de cima do personagem que tinha no primeiro Que... As missões ficaram menos cansativas de serem realizadas E o protagonista era Cláudio Um bandido que vivia na cidade, em New York City Em 2013 Bom, GTA já sofria uma perseguição de grupos moralistas devido a sua violência presente no jogo Mas o jogo trouxe mais mudanças ainda, com certeza, para o GTA 3 O primeiro jogo da série criado pela Rockstar E finalmente, com gráficos inteiramente em 3D e visão linavel E a partir do GTA 3, a Rockstar começou a cuidar de todos os outros GTAs que iriam surgir O protagonista seria o mesmo de GTA 2 Apesar de não ter uma confirmação disso na história do jogo O jogo também mostra uma versão melhorada de Liberty City Inspirada em New York em 2001 Agora, minha gente, sem ter a Vice City A história de Vice City acontece em 1986 Tecnicamente antes de GTA 3 O protagonista era Tommy, que precisava pagar uma dívida a seu antigo chefe O mafioso, que o nome está parecendo aqui na tela Que perdeu todo o seu dinheiro e drogas em uma emboscada em que Tommy foi vítima A história é cheia de altos e baixos e você precisa da ajuda de outros aliados Para conseguir tomar posse ou conta da cidade inteira Já esse jogo foi desenvolvido para PC, Playstation 2 e Xbox Já está aí, né, numa evolução linda Considerado o maior mapa já feito pela Rockstar GTA San Andreas tem como personagem principal o CJ, gente E agora sim o negócio começou a ficar bom Que vivia na cidade de Los Santos, que pertence à San Andreas Em 1992, CJ termina sua pena na prisão e descobre que sua mãe foi morta Ele retorna então à sua vizinhança em Los Santos E recebe a ajuda de amigos e seu irmão mais velho Para buscar pistas pela morte da sua mãe O último jogo que teve grande repercussão pela Rockstar foi GTA 4 Com uma nova cara para a franquia Com gráficos realmente realistas A história acontece em 2008 em Liber City Mas com uma versão muito diferente das anteriores O personagem principal é Nico, de origem Sérvia Que já participou de vários assassinatos e até mesmo de tráfico humano Ele recebe um comunicado de seu primo, que mora em Liber City Para ir lá, porque tipo, ele meio que tinha muitas mulheres E casas lindas e muitos carros Mas era mentira O seu primo apenas queria a ajuda dele Para, né, te estretar E eu não sei se a palavra existe E com isso ele acaba pondo a sua vida em risco Agora o queridinho de todos, meus lindos GTA 5 Meu Deus do céu, que jogo foi esse? Quando lançou o Jephyl, pirou o Jephyl Não tá lá mais jogar esse jogo, meu Deus do céu Ele chegou para bater o quê? Recordes de todas as franquias da Rockstar Meu povo GTA top GTA 5 foi o lançamento que mais teve Uma história linda, perfeita, maravilhosa Que fez sucesso entre todos os fãs Lançado em 17 de setembro de 2013 O título deu uma cara totalmente nova para a GTA Ou seja, totalmente mais top, lindo, perfeito, maravilhoso Meu Deus E teve o lindo modo multiplayer Que a Jennifer aqui não é muito boa, né A Jennifer não sabe jogar muito bem o multiplayer Por isso que ainda não tem aqui no canal Quem sabe um dia Uma curiosidade sobre GTA é a quantidade Tengas getei aqui para falar A quantidade de recordes que ele tem Durante pouco tempo Por exemplo, ele foi o produto mais vendido Em 24 horas do lançamento Agora uma coisa que bate aqui no meu coração Mas eu vou falar Que ele atingiu cerca de 1 bilhão de dólares em vendas Superando a marca de Call of Duty Pois é Super o COD Meu Deus do céu Super o COD, meu lindo Maravilhoso COD Não pode isso Activision Não deixa isso acontecer Mas enfim, GTA é um ótimo jogo também E vamos dizer que 1 bilhão de dólares assim Durante um dia Quem sabe Seria muito legal ganhar isso, né E também foi o jogo que mais custou o Dindins aqui Para ser feito Com 265 milhões Foi gastos Para ser feito O jogo É, mas se você pensar assim Eu gastei ali 265 milhões Mas em um dia eu ganhei 1 bilhão Tchau 265 milhões Se a cada um dia eu ganho 1 bilhão Meu Deus do céu Meu Deus Não tem nem o que falar aqui Não tem o que falar E para gerar mais polêmica Nesse jogo maravilhoso A Rockstar contratou realmente Membros de gangues reais Para dublar as vozes dos personagens Algumas vezes Meu Deus do céu Que loucura é essa Rockstar Meu Deus Eu não sabia dessa Quando eu pesquisei isso Para falar que eu fiquei assim Poxa Contratar membros de equipes de gangues Oficiais Oficiais Porque não tem o que significado, né Jennifer Para dublar Meu Deus do céu Isso é muita loucura Rockstar Mas enfim O jogo ficou top Tá aí Ainda estão jogando Multiplay Tá aí O povo não para de pensar No próximo GTA Que possivelmente vai lançar em 2018 Talvez este ano Ou ano que vem A gente vai ter uma amostra De um trailer Ou algo do tipo assim Em relação ao que vai ser o próximo jogo Tô ouvindo rumores Que ele vai ser Uma coisa melhorada De Vice City Não sei se vai manter Os mesmos personagens Deste GTA Que seria E tô com soluço Seria uma boa Porque eu amei Esses personagens Amei esse tipo de jogo De ter três personagens E cada personagem Ter sua missão E envolver várias coisas Super legais Que esse jogo tá tendo Gente Não consigo nem falar Desse jogo de tão bom que ele é Ah e claro Os protagonistas são Franklin Michael E Trevor Gente Vamos falar um pouquinho Sobre deles Num outro vídeo Que vai sair Em breve aqui no canal Sobre os personagens De GTA Desde o começo Até agora A personalidade De cada um Porque existiu ele E tal E tal E tal Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu joinha Não esquece de compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Um beijo pra que fica E até o próximo vídeo